11 atletas estão na briga pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Neymar, mais uma vez, aparece entre os finalistas, assim como o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, campeão europeu pelo Chelsea e também pela Zurra. Também concorrem o francês Benzema, do Real Madrid, o belga De Bruyne, do Manchester City, o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, o norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, o francês Kanté, do Chelsea, o polonês Lewandowski, do Bar de Munique, o francês Mbappé, do PSG, o argentino Lionel Messi, agora no PSG e o egípcio Salah, do Liverpool. Os atletas foram avaliados pelo desempenho no período entre 8 de outubro de 2020 e 7 de agosto deste ano. O polonês Lewandowski é o atual vencedor do prêmio The Best. E tem representante brasileiro também entre os finalistas para melhor goleiro do mundo. E ele joga aqui na Inglaterra. Alisson, do Liverpool, concorre com o italiano Donnarumma, ex-Milam e atualmente no PSG. O senegalês Mendy, do Chelsea, o alemão Neuer, do Bar de Munique e o dinamarquês Michael, do Leicester. Também foram anunciados os finalistas ao prêmio de melhor técnico. Antônio Conte, ex-Inter de Milão, agora no Tottenham. Hans Flick, ex-Bayern, atual técnico da seleção alemã. Pepe Guardiola, do Manchester City. Roberto Mantini, da seleção italiana. Scaloni, da seleção argentina. Diego Simeone, do Atlético de Madrid. E Thomas Tuchel, do Chelsea, concorrem. As finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo também foram reveladas. Dessa vez, sem representante brasileira. Campeão europeu, o Barcelona tem quatro indicadas. Vale lembrar que participam da votação técnicos, técnicas, capitães e capitãs das seleções nacionais, jornalistas e também o público que vota no site da FIFA. O evento, que vai anunciar os vencedores e vencedoras, acontece no dia 17 de janeiro do ano que vem.